Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice dólar e no dólar. Começar aqui com o mini índice, quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí, tá? Eu vou deixar uns vídeos aí para inscritos no canal, os vídeos aparecem a partir do momento que você se inscreve no canal, você tem acesso a esses vídeos aí, tá? Ele é listado aí para inscritos, tá? E eu vou deixar o nosso grupo aqui embaixo na descrição, para você entrar e pegar o material para você estudar também, tá? No EAD é só entrar www.shake-trades.com.br, nosso EAD, tá? Deixa eu começar aqui com o mini índice para vocês. O que a gente tem aqui? Tem um preço aqui que pode voltar, fazer um teste aqui nessa região aqui, tá? Trabalhar aqui e vir buscar aqui abaixo. Alguma coisa nesse sentido, dá para fazer. Ou ele continua aqui nesse ponto, não ultrapassa esse ponto e volta novamente buscar uma alta aqui, tá? Volta mais uma vez buscar alta ou nesse ponto aqui a gente cai. Essa é a pegada do movimento. É o mesmo estudo de ontem, eu fiz um estudo mais voltado no swing trade, Então tem todas essas continuidades aí de movimento. Hoje ele foi lá, não chegou a bater o alvo lá, chegou nos 50% do movimento, não bateu o alvo, tá? Que ele poderia buscar lá. Ele pode voltar ainda a testar? Talvez, tá? Talvez possa ir buscar aí para cima, tá? A partir desse momento, desse ponto que se ele não rompe, né? Ele pode sim, até às vezes romper e continuar uma alta. Ou, por ele ter rompido esse ponto aqui, forte aqui, ele pode vir buscar esse ponto aqui, tá? Mas o mais, o que a gente espera aqui é buscar esse ponto, volta a testar esse ponto aqui, e se ele passar aqui, busca esse ponto. Se não buscar esse ponto, ele não ultrapassa mais esse ponto e volta a dar topo aqui de novo, tá? Tá bem certinho isso aí, bem definidos os pontos de precisão, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. E o dólar aqui de contrato novo, né? Ele veio, testou nosso gatilho aqui, tá? Tinha a possibilidade dele cair para dentro desse gatilho aqui, né? Mas, para isso, ele tinha que romper esse suporte aqui, tá? Tá dando alta ainda, tá? Tá dando alta ainda. Vamos aguardar aqui se ele busca amanhã testar esse ponto aqui e vir buscar acima, tá? Vamos ver se ele ultrapassa esse ponto, né? Ele pode testar esse ponto, voltar aqui. Vou testar aqui e continuar uma alta aqui, tá? E se ele não ultrapassar esse ponto, voltamos com ele nesse ponto aqui novamente, tá? E aí a gente ainda continua lateralizando aí nessa região, tá? Lateralizando essa região, buscando o nosso gatilho aqui, tá? Então a gente está nessa pegada aí, nessa região aí. Se ele vir romper esse ponto aqui, ó. Se ele vir romper esse ponto aqui, ele testa esse ponto aqui, volta buscar esse ponto um pouco mais. E a gente vai trabalhar isso aqui, ó. Vai trabalhar esse ponto aqui, tá? Podendo depois ele acumular um tempo aqui e voltar às vezes até fechar aqui, tá bom? Alguma coisa nesse sentido. O mercado quando começa a ficar, ele está de lado, mas já está querendo dar uma pegadinha, ainda está na alta aí. Ele pode dar uma surpreendida na gente aí, tá? Eu fiz a continuidade do movimento, né? No vídeo ontem, mas é... Você vai mantendo aqui, dá na mesma, né? Contrato novo também no dólar. O pessoal acha dificuldade porque ele não desenvolve, né? O trade. Só que as entradas foram legais. O pessoal pegou a entrada aqui, ó. A gente vai, vou desenvolvendo vocês lá o seguinte, para você ter paciência. Então tem muita gente que entrou aqui e andou 20 pontos, várias vezes, querendo pegar o trade longo. Só que você pode pegar seus 20 pontos e pôr no bolso, pôr no bolso e realizar umas parciais. Se ele não desenvolver, se ele não der rompimento, você sai. Só que você ganhou uma grana, tá? Dá para a gente se desenvolver assim, tá? E não... E não ficar... Perdendo grana. Porque aqui a gente deu essa entrada exatamente aqui, ó. A gente deu essa entrada exatamente aqui, 20 e poucos pontos aqui. Tá? Ele ainda... Aqui é a região de realizar uma parcial, um trade objetivo. Tá? Ele veio mais. Ah, mas ele poderia. Olha, eu estava esperando aqui, mas ele não veio. Não rompeu. Não rompeu o suporte e voltou tudo. Então, é... Dá para você, para se proteger. Já está ganhador, já o trade, né? Então, já está ganhador o trade. Só zerar no... Zerar positivo e acabar o dia. Tá bom, pessoal? É isso aí. Quem quiser entrar no EAD, é só entrar no www.shake13.com.br. Tá bom? Vamos para cima, vamos estudar. E descomplicar o negócio, tá? E ganhar paciência para operar. E operar da forma certa. E operar com o tamanho de lote certo. Passar essa... Essa fase de crise aí legal. Tá? Da melhor maneira possível. Amenizando as coisas. Tá bom? Vamos para cima, pessoal. Um abraço. Até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto